A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL infantil, o aspecto principal é a segurança e o ensino fundamental também, com certeza séries iniciais, né? A segurança, o quê? A segurança, um ambiente seguro, em todos os sentidos, porque a criança, ela corre muito e na escola, muitas vezes os pais acreditam, né, que o seu filho é o único na escola, mas a escola é cheia de crianças e o professor nunca terá um olhar somente para uma criança ou para outra, ele sempre cuida de várias crianças. Então, a segurança, o ambiente seguro é importante para que a criança desenvolva ali sua autonomia, possa ter atitudes ali no grupo, onde ela possa correr, brincar com segurança, né? Um ambiente que não tenha muitas escadas, que tenha um pátio coberto para ela brincar num dia de chuva, um espaço externo gostoso também para que ela possa colocar os pés na grama, brincar num campo de areia, por exemplo, pensando sempre que esse campo de areia precisa ficar coberto para evitar contaminações. Então, esse espaço de segurança é o que mais os pais buscam mesmo na educação infantil e com razão, né? Trata-se da infância que tem que ser cuidada, a questão da saúde. Porque as crianças ficam, geralmente a gente mora assim em apartamento, né? Exatamente. Então, a gente precisa dar espaço para as crianças e saber que a gente vai estar trabalhando e eles vão estar num lugar gostoso e vão voltar felizes para casa, né? Seguro, um espaço seguro que tem o acompanhamento do professor, inclusive esse é um dos aspectos, né? Tem vários aspectos. Outro aspecto é a formação do professor. O professor precisa ter uma formação adequada para que ele atenda a necessidade da criança. Cada criança em cada fase tem uma necessidade, né? E o professor, quando ele conhece, ele tem uma formação, por exemplo, no curso de pedagogia, ele busca uma formação continuada, ele pode atender as necessidades da criança melhor do que aquele professor que somente gosta de estar com a criança, gosta de cuidar, mas ele não tem uma formação que atenda essa necessidade. Bom, pelo que eu entendi, a gente não pode só, ah, professor de matemática, de portuguesa. Não, tem que ser, você tem que entender, você tem que conhecer um pouquinho mais o currículo do professor. Com certeza, a proposta pedagógica do colégio, o que ela oferece de atividades extracurriculares e, é claro, também, se a escola está dentro do orçamento da família, isso também é um fator importante hoje. Vamos voltar para a segurança? Cadeiras. Nós temos que chegar lá e andar pela escola, então? Parque de diversão para estar enferrujado, as cadeiras, de repente, não são confortáveis, vai deixar o filho com dor nas costas, a gente tem que andar, certo? É isso? Com certeza, o pai que vai até a escola e conhece todo o ambiente, antes de realizar a matrícula, ele tem uma melhor escolha, né? Então, é importante, não que ele veja só na televisão a propaganda, principalmente das escolas particulares, mas que ele vá até a escola, conheça o ambiente, perceba em que condições estão os quadros, né? Se há muita troca de professor durante o ano, é porque a escola não está oferecendo algo satisfatório. Então, é importante que se mantenha o quadro de professores na escola. Tudo isso fala de uma qualidade de ensino, que é que nós buscamos hoje. E perguntar também para as pessoas, para os pais, de crianças que já estudam lá, porque os pais sempre falam a verdade mesmo, né? Ah, sim, com certeza. Pegar uma referência, pegar umas dicas. As próprias crianças denunciam, né? Alguns aspectos da escola importantes. Ela chega em casa falando mesmo? Com os pais, com certeza. Criança de educação infantil conta tudo. Então, é importante também, se estiverem educadores assistindo, que percebam também esse aspecto, que cuidem da sua postura, porque as crianças falam com os pais sobre isso. Aqui, ó. Fui transferida no meu trabalho de cidade pela segunda vez. Quais são os riscos de ficar trocando de escola? Uma mãe quer saber. Ah, se existe uma necessidade, se ele é da mãe trocar de escola, então ela precisa trocar e não tem como resolver esse problema, não é? Agora, é importante que a criança crie esse vínculo com a escola, com essa proposta pedagógica que está sendo oferecida e com o professor principalmente. Os amigos também fazem a diferença na escola. Mais uma pergunta que chegou aqui. Meu filho está pedindo para mudar de escola, Roseli. Será que devo atender ao pedido dele? Devo deixar ele participar da decisão da escolha da nova escola? Por que será que ele está pedindo, né? Essa questão é... muitos pais querem dar autonomia para a criança escolher a escola, ou então ela própria deseja sair da escola, o pai atende imediatamente. Isso é muito perigoso, porque, primeiro, é bom saber o que está acontecendo, por que essa criança quer mudar de escola. Se houver um motivo justo que a coordenadora pedagógica esteja conversando com os pais, aí tudo bem, é viável que se troque de escola. Mas não por um motivo banal que a criança escolha essa mudança de escola. E a escolha também da escola, muitas vezes a criança escolhe por um aspecto de brincadeira. Ela vê um cavalinho no parque, ela quer brincar com o cavalinho, então ela quer escolher aquela escola. E, na verdade, quem tem a maturidade para a decisão da escola são os pais. Gostei muito de você. Você vai passar na cozinha, pegar um sagu delicioso da Ofélia. Ai, que bom! Que já é obrigatório. Você sai daqui e já vai passar lá, que você vai amar o sagu. Obrigada pelo seu carinho. Eu que agradeço. Gostei muito de você. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Agora faça uma virada estratégica e você vai lá. Ofélia, atende a nossa Roseli com aquele amor que você tem. E aí E aí E aí Obrigado.